Fala meus amigos, hoje eu vou falar sobre equipamentos cervejeiros então isso aí vai ajudar vocês a escolherem um equipamento ou um método que vocês achem que se encaixe melhor com a realidade de vocês e também vou fazer um comparativo principalmente entre single vessel e double vessel que são bem próximas, mas tem ali as diferenças acompanha aí Inicialmente a gente vai falar sobre o Biabe o Biabe na minha opinião é onde todo mundo acaba começando eu comecei pelo fundo falso, meu primeiro sistema foi fundo falso mas por opção mesmo, mas o Biabe ele é muito interessante para se iniciar pelo custo, ele é muito barato e também não é só para começar não tem gente que já abraça aí há muitos anos e gosta do Biabe o Biabe é fácil, ele é simples, ele não tem um monte de coisa ali é cara, ele é bem diretão mesmo e se ele for usado do jeito que ele foi inventado mesmo putz, é muito simples porque é um sachêzão lá, você põe dentro da água e retira depois de um tempo e já parte para a fervura é bem simples mesmo, isso é bem bacana mas qual que é a ideia do Biabe? o Biabe você tem uma panela geralmente as panelas tem uma torneira eu ainda fiz um Biabe aí há um tempo com uma panela sem torneira mas enfim, geralmente tem uma torneira e você coloca um saco nessa panela e os grãos você põe dentro do saco então qual que é a ideia? o saco ele vira como se fosse um sachê tipo um sachê de chá mesmo a água entra em contato com o grão moído e aí faz o mosto então quando termina você simplesmente levanta aquele sachê deixa lá pingar e já parte para a fervura basicamente é isso aí tudo bem, tem gente que opta pela lavagem tem gente que opta por não fazer lavagem enfim, aí vai então esse sistema é o sistema de Biabe, ele é muito simples ele atende muito bem e eu tenho amigos que fazem até hoje como eu disse aí 100 litros o cara faz com o Biabe acho meio loucura, mas está valendo depois disso você pode dar uma incrementada no Biabe colocar cesto de nox colocar bomba de recirculação vai dando uma incrementada na minha opinião, se você começou a incrementar o Biabe você começa a migrar para o sistema single vessel é aí que a gente entra no segundo tipo de equipamento que é o single vessel single vessel é um Biabe basicamente, só que é um Biabe mais incrementado você tem duas panelas ou uma panela e um cesto um dentro do outro você tem a panela, onde você tem a resistência você coloca um cesto dentro como se fosse a bag só que é inox ou em alumínio, não importa com um fundo falso e você põe os grãos ali dentro terminou, você levanta aquele cesto deixa pingando na panela de baixo e faz a lavagem dos grãos mandando diretamente para a panela de fervura esse método é o chamado single vessel tá, aí a gente vem para o terceiro método que é o que eu estou usando atualmente que é o double vessel o que é o double vessel? o double vessel é um sistema que são duas panelas então, são duas panelas mesmo quem não conhece o sistema double vessel eu vou deixar aqui um link mostrando o sistema que eu estou usando agora vocês dão uma olhada aí o braçando mesmo eu vou mostrar algumas imagens e tal sobre o sistema double vessel mas se você quiser ver detalhadamente dá uma olhada nesse vídeo aí, tá bom? ó, como vocês repararam os sistemas que eu já utilizei eu deixei o link em cima, tá? então no Biabe, no single vessel e agora na double vessel esse sistema double vessel lembra um pouco o bibloco, né? só que o sistema bibloco a gente tem uma tina uma panela de mostura onde a gente vai colocar os grãos e a água vai fazer o mosto ali geralmente essas tinas elas tem umas pás que ficam mexendo elas não tem fundo falso geralmente, tá? tem umas aí que os camaradas colocaram mas geralmente não tem fundo falso ela fica girando lá e a água e o grão fica batendo como se fosse uma máquina de lavar roupa só que de forma mais lenta então são feitas todas as rampas aqui dentro é feito o meshout aqui depois que termina tudo isso é transferido o mosto com casca e tudo para uma tina de clarificação essa tina de clarificação ela tem um fundo falso embaixo e tem uma bomba e fica recirculando com o visor do lado assim onde a gente vai ver o mosto quando aquilo estiver clarificado a gente manda para a tina de fervura só que como a gente está falando em bibloco ou duobloco como se chama também a gente devolve esse mosto limpo já para a panela inicial obviamente que enquanto está circulando aqui a gente já limpa o equipamento de mostura o equipamento que a gente usou para fazer a mostura e a gente vai ficar circulando quando estiver clarificado a gente manda para essa tina que era a primeira tina e aí faz a fervura aí vem a parte interessante porque uma abraçagem nossa dura 7 horas mais ou menos aquele negócio de fazer uma abraçagem enquanto eu estou fazendo aquela abraçagem o meu equipamento inteiro está ocupado lá não eles separam eles falam tina de mostura tina de clarificação e aqui a tina de fervura mas aí a gente perde um tempinho daí que os caras foram para o que? para o tribloco que é o equipamento que eu vou falar agora qual que é a ideia do tribloco? o tribloco a gente tem a tina de mostura tina de clarificação e a tina de fervura ou cozimento como eles chamam então olha só que interessante a gente faz a mostura aqui geralmente uma hora terminou manda para a tina de clarificação fica lá circulando clarificando daqui vai para a tina de fervura e aqui na tina de clarificação que a gente faz a lavagem e a gente manda para a tina de fervura qual que é a vantagem do tribloco? olha só que interessante a gente faz a mostura terminou a mostura a gente manda para a clarificação aqui terminou dá uma lavadinha rápida ali no equipamento manda água manda malte de novo e começa uma outra abraçagem enquanto essa daqui está clarificando terminou de clarificar a gente manda para a tina de fervura faz a fervura da primeira cerveja aqui quando termina a primeira cerveja a gente está terminando o mesh dessa aí a gente manda para a tina de clarificação então você consegue aumentar absurdamente a produção da cerveja da sua cervejaria com esse equipamento e aí tem a quadribloco que adicionam uma tina a mais que é a tina de Whirlpool ou Whirlpool tem gente que fala Whirlpool tem gente que fala Whirlpool mas enfim para que serve isso daqui? terminou a fervura a gente manda para essa tina de Whirlpool e faz o Whirlpool aqui geralmente essas tinas são mais largas porque as tinas de fervura são estreitinhas parecem um foguete mesmo e as tinas de Whirlpool são bem largonas para auxiliar no Whirlpool você trabalhando com isso daqui cara você consegue acelerar muito tua fábrica muito mesmo tua fábrica além desses também tem o Hermes e o Rins são métodos que ainda tem gente que usa mas está diminuindo a quantidade digamos assim eles são bem parecidos mas o Hermes a gente tem uma panela que a gente enche ela de água pode ser qualquer água não importa que não vai entrar em contato com o mosto dentro dela tem um chiller de imersão como se fosse isso então a gente sai da panela da mostura com o mosto passa por essa serpentina com água quente e volta para cima então quer dizer uma recirculação contínua só que o mosto passando por um chiller então esse chiller vai aquecer o mosto e devolver para a panela de mostura e o controle é feito controlando o mosto mesmo então por exemplo começou a baixar a temperatura daqui recircula um pouco o mosto pela panela que está com água quente até chegar na temperatura chegou beleza para desliga a bomba então esse controle é feito dessa forma pode ser automatizado ou manual e o rims ele é ele tem uma circulação só que daí é feito na mesma panela então sai dessa panela passa por uma bomba e volta para cima para cima da cama de grãos no meio desse cara eles colocam um aquecedor de baixa potência geralmente uns 500 watts é o suficiente então o mosto sai daqui da torneira da parte de baixo passa por esse aquecedor e volta para cima e fica recirculando esse aquecedor ele é controlado por um geralmente é controlado por um termostato ou um controlador qualquer e o tempo todo fica recirculando precisou aquecer começou a baixar a temperatura liga o aquecedor dessa linha e aquece a panela em si não tem aquecedor embaixo não tem resistência não tem chama não tem nada esses dois foram sistemas bem usados e além desses agora tem duas panelas três panelas fundo falso uma panela com fundo falso e aí vai a criatividade é quem manda expliquei mais ou menos como que é cada sistema agora eu vou focar um pouco mais no sistema double vessel e single vessel bom a double vessel qual que é a maior vantagem da double vessel bom qual que é a maior desvantagem dos outros dois métodos que eu disse até agora a questão de levantar a cama de grãos por exemplo eu fiz uma riz na single vessel e eu tinha o equivalente a 14 kg de malte 14 kg de malte pra você levantar no braço é leve é pesado não mas quando você molha ele e tá cheio de água ele se torna meio pentelho então precisa de bastante força por esse motivo o single vessel ele acaba sendo limitado pela quantidade de grãos aí você pode falar assim ah mas eu uso carretinha puta beleza mas assim você já precisa usar um sistema de içamento pra conseguir suprir essa questão porque você não vai conseguir levantar na mão aí que vem a questão do double vessel que na verdade o double vessel é um sistema de duas panelas e elas ficam uma em cima da outra e como é feita a cerveja nele embaixo na panela de baixo a gente tem a resistência onde aquece o nosso mosto a gente manda o mosto aquecido pra panela de cima que passa pela cama de grãos e volta por gravidade pra panela de baixo então a gente tem um controle aí de válvulas pra a gente acertar a quantidade de líquido que a gente manda pra cima versus a quantidade de líquido que desce né então tem umas válvulinhas lá pra gente conseguir equalizar os dois caras a single vessel é a mesma história a gente tira só que a single vessel tem como se fosse duas panelas mas uma dentro da outra então a gente tira da panela de fervura que vai ser uma panela de fervura também de mostoa e fervura e manda pra cima da cama de grãos espalhando e aí o líquido passa por ela e volta e recircula e fica nessa recirculação isso é pra aumentar a eficiência e também pra fazer a parte da clarificação do mosto os dois sistemas aí são basicamente iguais qual que é a vantagem aí do de um sistema double vessel putz primeira coisa um sistema double vessel bem feito você enfia tudo dentro da panela de fervura então quer dizer você vai eu como tenho pouco espaço aqui você com o espaço de uma panela você põe tudo lá dentro então você põe a panela de cima você põe o fundo falso para recirculação você pode guardar a bomba pode guardar o chiller guarda a bombinha de aeração se você tiver pode guardar pá enfim fica tudo ali dentro no dia da abraçagem você vai desmonta tudo e aí você tem o equipamento bem completo é bom também pra quem tem pouco espaço como eu disse vamos supor um sistema de duas panelas ou três panelas você precisa de um espaço uma prateleira bem larga então aqui em casa já não combinaria a single vessel é a mesma ideia você tem um sistema onde você coloca tudo lá dentro fecha ele vai ocupar um espaço pequeno então essa é uma vantagem que eu vejo nesses dois sistemas no single vessel e no double vessel obviamente biabe também mas a gente está falando sobre os dois agora uma desvantagem da single vessel se comparada com a double vessel a questão do içamento a double vessel eu trabalho com um sistema de duas panelas quando eu termino a mostura eu simplesmente desligo a bomba que manda ela pra cima desligo a bomba e espero descer todo o mosto pra panela de baixo simplesmente isso essa é uma vantagem em cima do single vessel a single vessel eu tenho que fazer o içamento tenho que levantar e dependendo da quantidade de grãos e líquido que o estilo da cerveja pede pra levantar é pesado sim cara é pesado sim ainda mais se o camarada gosta de abraçar com a panela em cima de um degrauzinho de 20 centímetros ou em cima de uma mesa por exemplo pra fazer a alavanca ali é mais difícil ainda aí tem que subir numa cadeira enfim tem que dar um jeito já na double vessel não tem sempre ali então não carrega peso sofre menos bem menos a single vessel outra coisa eu fiz uma abraçagem de uma ris numa single vessel vou deixar o vídeo aqui em cima onde eu coloquei quase 14 quilos de malte então assim é meio óbvio tudo bem mas se você tem um cesto cheio de maltes dentro de um outro cesto pô aquele malte ocupa o espaço que eu poderia ocupar com o mosto com água ali dentro então a gente perde essa capacidade vamos supor se eu quiser fazer uma cerveja numa single vessel sem lavagem e for uma cerveja de alta gravidade pô beleza a panela vai estar lotada tem lá 13 kg de grãos dentro mais a água ok na hora que eu levanto isso daqui pô eu tirei um monte de coisa lá de dentro então a panela que estava cheia vai ficar lá pela metade então assim pra eu fazer uma cerveja de alta gravidade numa panela single vessel é mais trabalhoso do que numa double vessel o rendimento de uma double vessel nessa questão é maior também por quê? porque vamos supor eu estou com duas panelas a parte se eu lotar a panela de cima por exemplo da minha double vessel se eu lotar a panela de cima eu tenho muito mosto mas muito mosto mesmo e além disso eu tenho um mosto na panela de baixo também então eu não tenho um dentro do outro se eu for fazer a mesma cerveja uma cerveja de alta gravidade uma double vessel eu tenho menos trabalho porque eu posso colocar muito líquido na panela de fervura e muito malte na panela de mostura porque uma não está dentro da outra então quando terminar ela vai decantar e beleza ok está ótimo eu tenho uma quantidade maior então eu consigo extrair mais mosto porque eu tenho mais espaço porque eu trabalho com duas panelas a parte na questão de trabalhar mesmo com a panela a double vessel é mais fácil de usar obviamente exige menos do cervejeiro de força física de trabalho é mais simples é mais simples o sistema em si é mais simples é a mesma coisa de trabalhar com duas panelas isso é fácil você transfere tudo por bomba não tem que carregar peso nem nada dependendo da quantidade de mosto que a gente vai fazer a single vessel atende muito bem mesmo entendeu e a obiab também atende muito bem uma outra vantagem que eu vejo na double vessel é assim depois que eu termino o meshout eu deixo decantar e já inicio a lavagem quando eu termino a lavagem fica descendo ainda o mosto lavado mas vamos supor já começou a fervura tira a panela tem que tirar a panela de cima aí ela já vai estar vazia fica leve para tirar também tira a panela só que ela tem uma válvula embaixo e eu deixo ela quietinha no canto ali depois de já iniciada a fervura tem um mosto ali embaixo que decantou e ficou lá só que não vazou eu só levanto e jogo dentro da panela de fervura ali nessa brincadeira eu consigo tirar um litro um litro e meio de mosto que está na panela de mesh então aumenta a eficiência uma single vessel ela ela é embaixo da single vessel ela já tem um fundo falso ela não é uma panela a double vessel não são duas panelas distintas mesmo tem válvula para as duas panelas a single vessel não ela é um cesto então o cesto na hora que eu tiro ele já sai pingando tudo bem que dá para colocar isso daí num recipiente e dá para coletar também o que eu aconselho que aumenta a eficiência mas a questão da double vessel já vem com isso daí meio que dela mesmo entendeu a vantagem da single vessel em cima da double vessel geralmente é o preço a double vessel cara não tem jeito são duas panelas mesmo são dois equipamentos a parte praticamente tudo bem que um encaixa dentro do outro fecha você nem vê mas depois que está montado você vê nitidamente que são duas peças a parte então isso daí obviamente vai aumentar o custo não tem jeito não tem como mesmo vai deixar o produto um pouco mais caro eu já abracei nesses três métodos o que eu prefiro realmente é o double vessel que é mais fácil depois o single vessel e depois o biab claro que o biab eu fiz de um jeito para teste para fazer vídeos mostrando como que é o biab essas coisas mas assim se eu optasse pelo biab mesmo obviamente que eu iria melhorar mas aí eu iria melhorar 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 tanto que eu iria transformar o biab numa single vessel não adianta eu iria cair na single vessel o double vessel ainda é um sistema que não está sendo tão falado ainda tão comentado mas eu já estou vendo que tem alguns amigos aí que já usavam o sistema que era o double vessel sem saber o nome e tem uns outros amigos aí que viram gostaram da ideia e estão migrando para o double vessel pela questão da facilidade realmente é mais fácil a real é é mais fácil e cara fazer cerveja em casa eu acho que a gente tem o prazer mas o que der para a gente facilitar a gente vai facilitar se não fosse isso ninguém usaria bomba de recirculação faria na canequinha certo então nosso objetivo é sempre facilitar a double vessel facilita mesmo referente a eficiência eu tinha uma eficiência muito boa na single vessel a single vessel entrega uma eficiência muito boa e mas eu tenho uma eficiência melhor na double vessel ela é ligeiramente maior do que eu tinha na single vessel mas é maior eu acredito que essa eficiência aí eu esteja ganhando principalmente pela panela que é mais larga as duas panelas são mais largas isso ajuda facilita para mexer ali o mosto também pela questão do mosto que fica embaixo do fundo falso porque eu fecho a válvula de cima e deixo lá ele quietinho fica decantando na hora que decanta tudo eu vou lá só jogo como eu já disse então é isso daí cara você ganhou um litro ganhou meio litro 600ml que seja de mosto onde você nem estava contando com ele isso vai aumentar a tua eficiência então para encerrar eu vou falar resumidamente aqui do equipamento que eu estou usando que é uma K60 mais um TA30 K60 mais TA30 os dois juntos eu transformo o meu sistema num sistema de três panelas e fica tudo dentro da panelona é o que eu disse para vocês vocês verem como que ela está aqui ela fica fechada você fala é uma panelona só dentro tem um monte de coisas então eu faço a mostura depois que eu termino a mostura eu lavo a cama de grãos com o TA30 então fica um sistema de três panelas tudo um compacto um dentro do outro é um sistema extremamente completo com certeza vai aumentar a tua eficiência aumenta a facilidade enfim cara melhora tudo fica bem mais simples para trabalhar para quem acompanha o canal sabe que eu usava uma caixa térmica para armazenar água eu aquecia toda a água inicialmente separava atualmente não estou aquecendo a água somente do mesh já começo o mesh começou o mesh liberei o mesh beleza agora eu vou lá aqueço a água da lavagem e aí a água da lavagem já fica preparada ali então terminou terminou a lavagem sobe o seco porque não sujou essa panela seco e já guardo isso ajuda para caramba a gente que é caseiro e principalmente a gente que tem pouco espaço bom galera eu tentei aí explicar mais ou menos como que é cada sistema e mostrar para vocês aí as vantagens que a gente tem no sistema double vessel e as vantagens que a gente tem no sistema single vessel tudo bem se vocês tiverem alguma dúvida pergunta aí embaixo que eu vou responder com certeza dependendo da dúvida eu faço um outro vídeo beleza tamo junto até a próxima cheers e se ele for usado da forma que vai esperar aqui ó começa a migrar para o sistema single vessel e não para de passar a vinhão hoje então esse chiller vai aquecer o mostro caramba então a gente tira da bomba a pano tem uma blá a é i i i i i i i i i